Eeeeeeeeeeeeeeeeee! Ora, broas pessoal! Esses são do canal RUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU, EU auxílio que estou aqui para mais um fantástico vlog, epá, não fiz muitos vlogs nesse canal, não, é verdade, mas vocês se quiserem ver mais, não se esqueçam de reventar de like, subiu o canal e até as suas notificações para não perder as próximas cenas que vêm no canal, como uma continuação de série Hogwarts Legacy, não sei se vou trazer também, ai, não sei se vou trazer também esbiar etc etc e é isso, é pá, espero que vocês gostem deste vlog e se estiver um bocado tremido é porque, já, não sei ainda, nem não sei, é que tipo está um bocado estranho para gravar. Como é que é Zezocas? Então, está tudo? Espero que sim, olha, estamos aqui na 2ª parte, olha, olha, nem devem ver o que está aqui atrás de mim, mas olha, estamos aqui no Multiusos, caso está com cheiro a bosta, esquece, estamos aqui, olha, aqui, bora, bora, bora ver os Dessert e é isso, já vos mostro alguma coisa lá dentro e há, é para ver, vou-vos já mostrar a carrinha deles, bora, bora! Vejam bem, isto aqui está tudo cheio, olhem para isto! Olhem isto, olhem isto, olhem aqui, está aqui o Diogo V, se sigam-me no YouTube, não se esqueçam, volta, isto aqui está brutal, não se esqueçam, olha, não se esqueçam o mega likezão, a arrebentar ai, acho que eu dei 60 likes, não sei, para ver se não é, acho que mas não é o que vai ser agora, olhem, olhem aí, bora, bora! Bleio. Olhem o último tempo para mudar, para amar quem gosta de ti, mas preferiste sempre não querer, nem saber que eu estou aqui, bora, 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 bora! E todoetry é o que conhece, aquilo que eu sinto por ti, foi diferente de tipo urged. Ok, agora eu quero ver se Guimarães está com Dizan, sim ou não? Sim! Sim! O que é bom? Acabou! Não vale a pena mesmo que tu tentes Não posso mais esperar que mudes Tens tu quem não quer mudar Por investir bem em ti Para agora acabar assim Para mim tanto me faz Que digas coisas boas ou coisas mais Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Eu digo de, vocês dizem? Zerto! Dizerto! 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 Eu vou cortar o cabelo de propósito para fazer crista para vocês Está quase, ainda não está, mas está quase Há que cada um decidir correr Uma coisa é certa O que aconteceu nas nossas vidas Enquanto deserto, nunca mais será esquecido Vocês fazem parte disto, obrigado Tipo, malta, vocês não sabem o que é que isto acabou de acontecer Tipo, nós estávamos ali na fila Numa fila, ali Para, ali não, ali Ali, para irmos Fazer um autógrafo ou tirar uma foto E tipo, do nada disseram-nos Olha, chamem estes rapazes E eu, o que é que eu fiz? Tipo, o que é que eu fiz? Ainda não estamos ali dentro com o Cifrão, com o Edmondo e com o Paulo Vintain Tipo, uai Eu só não sei Eu fiquei de reação, nem pude gravar Tipo, vocês estão a ver? A coisa mais Tipo, uai Tipo, a sério Luís, ah, já está Como é que é, Maltinha? Está tudo bem? Como vocês? Epá, vim aqui falar uma beca com vocês, não é? Nem sei se estou a segurar bem Se não estou Mas, whatever Acabei de ver o concerto Vocês devem ter visto alguns shots do concerto, etc Tenho aqui algumas coisas Eu gravei aí Que tipo, nós passamos aquela fila toda Não consegui gravar aquilo Porque Eu pensei aí logo Epá, estou com esta câmera Estou com esta câmera aqui Vou ser Vou ser tipo Pedro Lourenço Vou ser a coisa E vou ser levado E epá Só vos tenho a dizer Isso foi incrível Epá, espero que vocês tenham curtido este vlog Espero mesmo E antes de acabar o vlog Pedir para vocês subscreverem Vou só aqui fazer uma coisa Vai ser mesmo no improviso Nem sei se o editor vai por isto Ou se não vai Cãem várias flores no meu jardim Algumas delas até bem bonitas Mas existe uma especial Que eu quero só para mim Esta flor não me deixa conquistar Ela é o segredo fundo do mar E a maltenha Deixemos aqui um minutinho Etc Epá, eu vou-vos contar uma Uma que passeou-se lá no concerto dos desertos Vejam bem Depois de ter passado aquela fila toda Eu canto esta música para os desertos Eu próprio canto a música para os dizer Estão a ver E epá A coisa correu bem Eu fiz o que queria Eu disse Não são só vocês que trazem surpresas para nós Eu tenho aqui uma surpresa Até foi o Diogo Vilela Que deve aparecer aí alguns shots Aí no próprio coiso E já O que é que eu disse Comecei a cantar isto para eles E eles literalmente começaram a chorar E já Depois Eles disseram Vocês são incríveis como faz Etc Foram Devem ter ido lavar a cara Etc E fomos tirar uma foto Esta foto que está aqui Aqui a passar na tela E é E é isso Para a voltinha Espero que vocês tenham curtido isto Isto não foi um blog Muito ativo Foi mais um blog Foi ativo Mas não tive muito gravar Porque também Claro É os desertos Tive que ver o coiso Também Por causa dos direitos de autor Aqui do próprio YouTube Que é uma bosta Estes direitos de autor Porque imaginem Porque como eu estou a cantar Por cima Não devia levar direitos de autor Mas eu sei que este vídeo Vai ter direitos de autor Vou tentar Não que não tenha Não é Mas pronto E a voltinha Espero que vocês Tenham curtido isto Vai haver Muitas mais séries Muita 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 Série aqui no canal Vai haver pranks Etc E é Espero que vocês tenham Curtido ao máximo isto E é isso Como eu digo sempre Não se esqueçam Deixem-me Um likezão Subscre o canal E eu Fui Obrigado Que tchau Estou farto de acordar Todos os dias a chorar Magoado Retendido E mal amado Se pudesse Voltaria atrás No passado Mas não vale a pena Não acreditar Desististe E meu amor Me traí Estou farto de acordar Estou farto de acordar Estou farto de acordar